Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Mas é o certo, né, Doutor Pimpolho? Certo nada, Sleidi Cês médicos natureba que a minha mulher arruma Que não gosta de dar remédio Aí a gente fica assim, sofrendo Olha, Doutor Pimpolho Se o senhor quiser, a minha avó tem uma receita chamada Sopinha milagrosa que é infalível Levanta até defunto Não, Sleidi, que sopinha o quê, meu? É sério, Doutor Pimpolho Minha avó criou 17 filhos E sempre curou o resfriado de todo mundo Com essa sopinha milagrosa Se o senhor quiser, eu posso pedir pra ela Fazer uma pro senhor Em duas horas ela manda entregar aqui na empresa Sopinha milagrosa Tá bom, vai, Sleidi Mal não deve fazer, né? Prontinho, Doutor Pimpolho Tá aqui a sopa O cheiro tá bom, né, meu? Deixa eu provar Tá bom, hein? É, Doutor Pimpolho, eu falei Essa sopa é um santo remédio Engraçado, Sleidi Minha boca tá meio formigando Nossa, o meu olho tá coçando, Sleidi Meu rosto tá ficando inchado, a impressão Gente do céu O senhor deve tá tendo uma reação alérgica, Doutor Pimpolho Minha nossa Deixa eu chamar a ambulância Vai se f***, meu Ai, Doutor Pimpolho Mil desculpas Eu não sabia que o senhor era alérgico a coentro Relaxa, Sleidi Nossa, o senhor tá com uma cara ótima agora É lógico, Sleidi Cheguei aqui, os caras me deram soro, antialérgico, dipirona Me enxeram de remédio e eu tô zerado, meu Ó, próxima vez que eu ficar gripado, meu Vou pedir de novo essa sopinha milagrosa aí da sua avó, meu E com coentro, hein? Meu, melhor remédio contra a gripe, meu Doutor Pimpolho